Vai cantar o que, Ramon? Caruso. Hã? Caruso. Caruso? Aquele... Aquele? É. Você tá com a cueca preparada? Tô. De borrachinha? É. Tem certeza? Tem. Não vai espapar, não? Não vai, não. Tem certeza? Tem. Ele vai cantar o Caruso, hein? Olha. Deixa eu ver. Música, maestro! Música, maestro! Música, maestro! Música, maestro! E tiram fogos de vento Sua beca de graça Não vou ficar soñando Um abraço de graça Não vou ficar bela viando Posso escritir a voce E o mito cantor Se voa me desai Não vou ficar bela viando Não vou ficar bela viando Não vou ficar bela viando E o sol e sangue tem de ver E sai Vida luta e mezzo a mare Vem só de lá em América Sua beca de América Na partizia América Sua beca de América E do meu verenato E do meu verenato Verenato Lá vem te guardando Cozé vigila Vedi Se faça escoltar le parole Não vou ficar bela viando E o sol e sangue tem de ver E sai Vida luta e mezzo a mare E não sou de lá em América Mas era o sol e lampare E lá via cê de América Música 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 Música